Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Includers, depois de um tempão sem gravar uma série do jogo, né? Por que Marcelo? Porque não tinha o que gravar, mano, infelizmente é isso galera, tem o que fazer. Porra galera, eu joguei essa bagaça aqui durante 4 anos, ninguém tem mais conteúdo de Oxygen Not Included no mundo do que o meu canal. Para o cara vir falar que abandonou o jogo, não mano, eu não tenho o que fazer, a do jogo parou de sair atualizações como estava saindo antes. A gente pegou o embalo ali da DLC e foi pegando as atualizações da DLC conforme foram saindo, mas a DLC também foi outra sacanagem, né? A DLC, eles lançaram a DLC e durante uma semana ela foi vendida como completa, né? E aí na semana seguinte eles colocaram o aviso lá de que era um early access da DLC, mas uma galera já tinha comprado e não fez refund. Bastante gente fez, mas uma galera não fez, né? E aí os caras desistem agora da DLC 2 e começam a soltar updates, fazem um roadmap que nem parece um roadmap, né? Eu não vi nada ali naquele roadmap ali que eles soltaram, assim, tipo assim, ó, a gente vai fazer isso, vai fazer isso. Não, eles falaram que, tipo, daqui um bom tempo a gente pensa em fazer tal coisa. Aqui, aqui, neste canal aqui, não tem fanboy, tá ligado? Aqui não tem. Se for para falar mal a gente fala, se for para falar bem a gente fala, seja o jogo que for, tá? Saiu agora uma atualização, né? Foi colocado aí agora os traços de história, né? São dois traços de história que tem. Eu achei que nessa atualização aqui ainda soltariam mais traços de história, mas não. Eles resolveram manter com dois traços por enquanto. E mais alguns detalhezinhos aí, mais algumas criaturas novas que parece mod, né? É um negócio meio, sabe? Tipo, você já não tem mais aquele negócio do One quando saía novidade, sabe? Que saiu uma estrutura nova que você falava assim, putz, o que eu vou poder fazer com essa estrutura? Quais são as possibilidades? O que eu vou poder criar com isso aqui? Não, não, não é isso. Mas, né, saiu a atualização. Amigos de longa data? Não, não é isso aqui, né? Isso aqui é do Fast Friends, né? Eles só não trocaram o nome, né? Mas de qualquer maneira, vamos começar aqui uma sériezinha nova. Ela vai ser com mods, né? Eu estou utilizando aqui, acho que se eu não me engano, 33 mods, tá? Dentre os mods que eu estou utilizando aqui, vamos dar uma olhada aqui rapidinho nos mods. Eu estou usando Wooden Set Structures, né? Que é aquele que libera estruturas de madeira, né? Inclusive a cama. Estou usando Stairs, né? Que são os degraus, aqui é o One Dime, né? Dentre outras peças que entraram também nos Stairs desde a última vez que eu joguei, né? O mod também foi atualizado. Tem mais coisa no mod, né? Mod de airlock, também estamos utilizando. No Manual Delivery, né? Que eu estou utilizando ele também ultimamente, né? Como base. O Straight... Build Straight Up, que é aquele que permite que você faça as construções, mesmo que a parte de baixo ainda não tenha sido feita. Utilizava-se muito nos foguetes, né? Eu não lembro se isso aqui ainda é necessário. Acho que não é mais necessário, mas de qualquer maneira tudo bem. Não está crashando o jogo. Isso que importa, né? A fila de pesquisa, né? Qual mais? Spacer Set, né? Que tem vários blocos novos pra gente poder utilizar. Drenos, né? Eu não costumo utilizar muito, mas deixa aí. Está funcionando. Muitos mods estão ou desatualizados ou não estão mais funcionando, tá? Por enquanto na DLC. Porque a gente tem que esperar, é claro, né? A boa vontade do cara que fez o mod e atualizar o mod. Não tem jeito, galera. A gente tem que esperar a boa vontade do cara. Não tem o que fazer. Não tem quem cobrar porque o mod parou de funcionar. Tá? Então por isso que muitos mods estão desabilitados aqui e eu não estou usando. Mas tinha vários mods que eu gostaria de usar aqui. Por exemplo, o mod de portal. Um mod que eu achei interessante, mas infelizmente não está funcionando. Está crashando o jogo. O duplicante ir automaticamente para a cama, né? Quando está machucado. O status unlimited. Esse mod aqui, ele é o seguinte. Eu setei ele para que o status máximo do duplicante seja 100. Porque o base é 20. O base é 20. O do mod é 50. Mas eu coloquei 100. Mas eu ainda coloquei mais um detalhe aqui. Eu coloquei que o Atlético duplicante, ou seja, a velocidade dele, ele vai ganhar XP. Metade da XP ele vai ganhar. Então vai demorar o dobro do tempo. Metade não. Vai demorar o dobro do tempo o duplicante ganhar XP para upar o Atlético. Então ele vai demorar muito mais para ficar rápido. Eu só mudei isso no mod. As outras coisas eu deixei tudo padrão do mod, da maneira como vem. O que mais que a gente está utilizando aqui? Construir sem material. Wallpaper, que é um mod de decoração para fazer as paredes de fundo. É um mod que mostra as automações mesmo sem entrar nos equipamentos. Qual mais? Blueprints, basicão. Pliers também, basicão. Mod Updater. Modger, ótimo esse mod aqui para fazer o update dos mods que já foram atualizados. O Bettine Carry Package, o que é esse aqui? Esse aqui é para vir a abelhinha, a abetinha na impressora. Mas você primeiro precisa descobrir a abetinha. Ela não já vem direto. Que eu saiba, pelo menos na descrição do mod diz que não. Que você primeiro precisa descobrir. Esse aqui, para quem é produtor de conteúdo e para vocês também vai utilizar. Que é o Mod List Manager. Ele está permitindo que eu faça a minha lista de mods em um arquivo e compartilhe com vocês. Dessa forma, eu já criei aqui a minha mod list. Que vai ser o nome da nossa base. O verão está chegando. Já já vocês vão descobrir porquê. Ela tem ali na lista 33 mods. Está dentro dela. Eu estava testando os mods nesse aqui. Para ver se todos os mods estavam realmente funcionando. Se eu não ia ter problema. Aparentemente está tudo certo. Então, eu vou exportar essa lista em um arquivo. E vou deixar aí na descrição para vocês. Quem quiser utilizar os mesmos mods. É só importar a lista. Só importar a lista. Não tem erro. A pastinha fica... Se você clicar aqui. O jogo abre para você automaticamente. Onde é o local. Onde você tem que colar esse arquivo. Que eu vou disponibilizar para vocês. Então, é um mod muito útil. Até mesmo porque ele permite que você sincronize os mods. E volte a jogar um determinado jogo que você estava jogando. Ou seja, você não precisa mais ficar desativando e ativando mods específicos. Esse mod faz isso para você. Top. Esse aqui é top dos top. Estava faltando esse daí para a gente. Plano de voo. Que é da parte dos foguetes. O banheiro dourado. É só decorativo, né? O Rebuild Tiles é aquele que... Quando quebra algum bloco. O duplicante quebra estressado. Alguma coisa assim. Automaticamente já fica marcado para ser reconstruído. Esse aqui é o Rebuild Tiles. Solid Pitch Pumper. É a bomba manual. Só que isolada, né? Não vaza água, né? Pelo pé dela. Mas ela vira um bloco sólido. O duplicante também não consegue passar. Esse aqui é mais visual. Mais não. Esse aqui é só visual. As texturas que o criador do mod julgou que deveria... Que estavam faltantes no jogo. Então, ele criou isso aqui. Achei legal as texturas que ele fez. Recarga do rover. Agora tem uma estaçãozinha. O mod é uma estaçãozinha que você utiliza petróleo. Para recarregar o rover. Achei interessante também. Temos aqui também o True Tiles. Que também é um mod visual. Muda ali os bloquinhos do jogo. Achei legal também. Auto Follow Cam. Esse aqui é quando você deixa o mouse para o jogo parado muito tempo. Automaticamente fica trocando a câmera entre duplicantes. Para não ficar o jogo paradão num lugar só. Ele faz essa troca automática e põe Auto Follow a câmera no duplicante. O que mais tem aqui liberado aqui? Rocket Expanded. Que libera várias opções de foguetaria. Tem vários módulos novos. A gente vai ver isso aqui durante o jogo também. Não vou entrar em detalhes agora. Scan e Relay Satellites. Esse aqui é para fabricar satélites. E disponibilizar eles no espaço para fazer aquele que está faltando no jogo. Tem locais que você não consegue alcançar no jogo, entre aspas, Vanilla. Tem que fazer um monte de gambiarra. Então agora tem o satélite de Relay. Para poder retransmitir esse sinal. Certo? O que mais que a gente tem aqui? Vamos ver. Plastic Utilities. Que é para liberar várias construções com plástico. Inclusive paredes de fundo, blocos novos. Achei legal. Foguetes controlados por inteligência artificial. Você precisa do vacilador neural. De uma recarga do vacilador neural, na verdade. Para poder utilizar isso aqui. Mas eu achei bem legal. Não precisa do duplicante para lançar o foguete. A gente precisava disso mesmo. Para fazer algumas automações legais. Mais blocos aqui de plástico. Esse aqui é o do... O permeável ar. E o de líquidos lá. Que deixa passar líquido e tal. É para usar como plástico. O plástico como material para construir esses blocos. E a estação de... Para abater as criaturas. O açougueiro. E a estação de pesca. Para fazer o abatimento automático das criaturas. São 33 mods no total. Achei bacana. Eu queria ter colocado mais coisa. Mas infelizmente muitos mods aqui estão crachando o jogo. Eu fui testar. A lista total que eu carreguei tinha mais ou menos. Acho que 50 mods. Mas desses 50. Deu para salvar 33. Por isso que eu até demorei um pouco para começar essa série. Que eu estava realmente fazendo esses testes. Para quem acha que é fácil. É complicado. Envolve muita coisa nos bastidores. Para que aconteça da maneira como vocês veem. Tudo acontecer aí certinho. Beleza? Fecha aqui. Vamos lá. Vamos começar um novo jogo. Vamos no modo sobrevivência. Foi 10 minutos aqui para apresentar a série para vocês. Vamos de modo clássico. Não vou de Spaced Out. Vou manter aqui os dois traços de história novo que tem. Que é o Sonion Synthetizer e o Critter FluxoMatic. Que são as novas, entre aspas, objetivos. Os dois novos objetivos do jogo. E eu quero, já que é para a gente jogar. Vamos jogar um velho conhecido nosso. Para quem é antigão no canal. Vamos voltar até Oasis. Satélitezinho aí. Satélite não. Planetinha. Asteroide brabo aí. Calorzinho bom. Só que eles fizeram uma alteração em Oasis. Que eu não gostei muito não. Não curti muito não. Que eles transformaram o bioma inicial de Oasis. Numa selva. Num bioma de... Selva não, desculpa. Num bioma de floresta. E aí eu não curti. Eu preferia do jeito que era antes. Mas tudo bem, né mano. A gente joga com o que tem. E o nome da nossa série. Ela vai ser... É... O verão está chegando. Né? Por que Marcelo? Pera aí que eu vou girar isso aqui. A gente vai achar um motivo para ter esse nome. É, não era bem isso que eu queria. Mas vai ficar antagônico. Vai ficar legal. Tá? A gente vai começar em Oasis. Que já é um asteroide... É... Basicamente quente. Né? Ele já é quente por natureza. E a gente ainda vai meter aí canais de magma. E atividade vulcânica. Né? Muito parecido com o que foi feito no Apertados e Produtivos. Mas no Apertados e Produtivos foi muito mais difícil do que isso aqui vai ser. Porque o Apertados e Produtivos tinha o mod de mini base instalado, né? Então eu diminuí muito o tamanho do mapa. E aí fez a gente ficar num cubículo ali no início ali. Mas no geral vai ser na mesma pegada do Apertados e Produtivos. Né? Em termos de temperatura. Né? De disponibilidade de temperatura. Como a gente vai se movimentar pelo mapa. Vão ter alguns geodos também. E... Grandes Geleiras, né? Ficou um pouco antagônico aí. Eu não queria muito isso aqui. Porque isso aqui... Eu vou girar de novo. Vou tentar achar canais de magma. Eu não gostei da Grande Geleira, não. Pronto. Acho que esse aqui é melhor. Né? Atividade vulcânica. Canais de magma. Pequenos pedregulhos, né? Que servem pra... Entre aspas aí. Atrapalhar a gente. Porque as Grandes Geleiras iam ajudar, né? Iam ajudar, gente. Vocês sabem que a Grande Geleira ia ajudar, né? Até mesmo a atividade vulcânica e canais de magma vão ajudar a gente num determinado momento do jogo, que não é o início, né? E Rico em Metais acabou vindo aí. Beleza, né? O que a bunda não prejudica. O restante aí dos asteroides que vem, né? Teremos aí um pântano radioativo, que é o segundo asteroide, né? Que é o que tem o teleporte, né? Pra ele. Então lá teremos Geodo e mais um bônus de uma crosta radioativa, né? Então ele é um pântano radioativo com o bônus da crosta radioativa ainda lá na parte superior dele. No asteroide de Trunda teremos um amigo congelado lá, né? E um núcleo exuberante que é exatamente igual ao início de Oásis, né? Esse núcleo exuberante é esse início, entre aspas, fácil. Eu não gosto de usar a palavra fácil, mas é a floresta, tá? É o bioma de floresta. Nossa, o asteroide supercondutor, né? Que é o asteroide quente, ele veio com o núcleo congelado. Tá, eu não vou girar de novo, tá? Porque até a gente chegar lá, muita coisa já se resolveu. Então eu não vou focar nisso aqui, não. E os demais, ó. O asteroide de Mangue, o asteroide do Boi, o asteroide de Água e o asteroide de Regulito ficaram sem traços, né? Ficaram sem traço algum. Beleza? Então esse vai ser o nosso início. Vamos iniciar o jogo e vamos para a nossa escolha de duplicantes. Bom, então vamos lá. Já escolhi aqui os três duplicantes, né? Que nós vamos iniciar. Temos aí o Panda Engenheiro, né? Dez de Ciência. Inclusive isso aqui, eu não vi em nenhum patch isso aqui, tá? Mas se não me falha a memória, o máximo que dava para começar com um duplicante era com nove pontos. Era com nove pontos. Eu acho que eles mexeram alguma coisa na parte de... De quantos pontos está dando a habilidade negativa, né? O traço negativo. Acho que eles fizeram algum rebalanceamento. Porque isso aqui não era possível. O máximo que você conseguir era nove pontos. Mas de qualquer forma, né? Temos aí o Panda Engenheiro. Vai ser nosso pesquisador, né? Ele é olho estrelado, então no espaço ainda tem bônus de moral. É um boca nervosa a reação de estresse, né? E espalha brilhos quando está super feliz. Temos aí o Diego Rodrigues como nosso construtor. E é claro que ele está com a habilidade mais roubada de iniciar o jogo, que é engenharia mecatrônica. E ele tem o estômago sem fundo. A reação ao estresse dele é ser destrutivo. E a resposta dele é super feliz. É espalha brilhos também. O nosso terceiro duplicante é o Leo. Ele tem set de escavação. E o traço dele de habilidoso é escavação nível 1. Então a gente já pode começar com o Leo aí escavando blocos de nível 1, né? De dureza 1. É um estômago sem fundo. Reação ao estresse dele é rasga mortalha. Mas foi uma traduçãozinha, né? Vou te falar, viu? Rasga mortalha é o que dá o grito, né? É o que dá o grito. Que seria o Banshee, né? Não entendi essa tradução. Se alguém souber o motivo, o que é? Ele grita e até os mortos se levantam, né? Porque mortalha é o que você enrola no morto, né? É aquele lençol, né? Que você... Bom, enfim, mano. Não importa. E a resposta deles de felicidade é super produtivo, né? Sem mais falatório. O verão está chegando, né? Por que será? Bora lá. Vamos ver o que nos aguarda aqui nessa base. Se não crachar, né? Olha que beleza. Chegamos de novo. Ok. O asteroide... Não mudou nada a mensagem. Beleza. Vamos lá. Pausa, Marcelo. Vamos ver o que tem de bom aqui pra nós em volta. Temos aqui muito alumínio, né? É um asteroide rico em metais, então vai ter muito minério mesmo de alumínio. Mas a temperatura aqui em volta a gente já começa já a verificar já, né? Uma certa entrada de temperatura aí que não é agradável. Já temos ali 70 graus aqui, ó. Nessa área aqui. Interessante. Vamos lá. Rotina dos duplicantes aqui. Todo mundo trabalha no primeiro dia pra manter o padrão, né? E nas prioridades, atacar muito alto, alternar muito alto. Pesquisa somente o Panda Pesquisa. E os outros dois... Eu vou deixar o Rodrigues, né? O Diego com o Construi muito alto. E o Léo eu não vou deixar com a escavação muito alta, não. Porque senão ele pode deixar de fazer alguma outra coisa aqui. A gente coloque uma prioridade mais alta. Uma sub-prioridade mais alta pra ser feita, né? Olha o bloquinho aqui de... Que legal, ó. Do mod. Bem bacana, né? Vamos lá. Início padrão, né? Vamos atrás aqui do minério. Onde está o ponto mais próximo. É aqui, ó. E... Solta a pausa. Vamos lá. Verão está chegando. Vamos ver se ele chega mesmo. Vamos já disponibilizar aqui uma área pra construção da nossa parte de pesquisa. Será que eu ainda sei jogar isso aqui? Vou colocar a estação de pesquisa aqui. Assim que tiver o minério, né? Vamos lá, gente. Olha aí. Já estão chegando no minério já. Vamos até passar um pouquinho mais pra lá, né? Quadro de altura. Dá pra ir bem mais longe, ó. Dá pra ir até lá que aí o... Nosso construtor já vem aqui fazer todos os trabalhos, né? Colocar aqui. Uma pesquisa. Um gerador manual. A mucura já está arregaçando ali, ó. E o cabo. A bateria eu acho que eu vou pôr deste lado aqui, ó. Pronto. Dessa forma aqui. Agora, se eu fizer isto aqui, todos eles vão se esforçar pra construir tudo, né? E como eu não coloquei prioridade alta na... Por exemplo, se eu vou colocar aqui o gerador manual, né? Eu coloquei já sub 9 nele, né? E eu quero que o duplicante venha correr aqui quando a bateria estiver, sei lá, a 20%. Já pode vir correr. Isso vai fazer com que o nosso escavador, que não tem a prioridade alta ainda em escavação, que ele venha pra cá correr. Né? Eu talvez eu até tire do Diego a operação. Do Diego não, do panda. Prioridades aqui do panda. Vamos não permitir que o panda opere dessa forma, que aí ele não vai correr na rodinha. Ele só vai... Aí, pesquisa liberada. Vamos lá, vamos dar uma olhada na árvore de pesquisa agora que tá construído e nós temos muitos mods aí, né? Pra observar. Ó, como o jogo tá traduzido, você pode pegar por padrão aí que todas as coisas que não estiverem traduzidas são mods. Né? Mas bater no olho aqui já dá pra ter uma ideia mais ou menos do que é mod e do que não é, né? Por exemplo, isso aqui é mod, né? A Butcher Station e a Fishing Station, né? As duas são mods. Né? Esse aqui também é mod, ó. O container de criatura. Né? Que mais que a gente tem aqui? É mod e é da DLC, né? É mod e é da DLC. Que mais que nós temos aqui? Na área de pesquisa, ó. Tem esse mod aqui também, ó. Gerador a carvão, que é o módulo do foguete. Cadê? Tem mais aqui, ó. Gerador a vapor, que também é o módulo do foguete. Aqui, aparentemente, não tem mais nada. Aqui nós temos a ala de carga, que não é... Aqui, ó. Ó, que interessante. É isso aqui, ó. É a I, né? Que é a IA, né? A inteligência artificial. O módulo de controle, ó. Ela é meio complicada de ter, tá? Não dá, não é? Ah, mas aí... Mano, demora pra liberar esse bagulho aqui, tá? Ó, tem o Laser Drill Cone, né? Que é o Broca Cone, mas que usa um laser na ponta. A gente vai ver isso aqui na série também. Bem interessante. Faz parte do pacote do mod, né? O que nós temos aqui? Temos a plataforma fortificada. Né? Eu acho que ela não... Mas a plataforma não sofre dano, né? Que eu saiba que a plataforma não sofre. Mas tudo bem. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Esse Catwalk aqui, ó. Industry Catwalk. Ele é do mod do Ster, se eu não me engano, né? Que é o mesmo aqui do Undyme. Se não me falha a memória, é só que eles inseriram esse aqui, ó. Que é pra área industrial. Né? Aumenta a velocidade dos duplicantes. O que mais que nós temos aqui de mod interessante pra dar uma verificada assim por cima? Ahn... Ó, aqui tem mais aqui, ó. Extended Solo Space Fair Nose Cone, né? Que é o... Que é o... Estendida. É a versão desse aqui estendida, né? Esses dois aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Mais um aqui, ó. Mais um módulo do mod. Tem bastante módulo. Aqui, não tem... Na criogenia, não tem nenhuma novidade. Esse aqui é interessantíssimo. Né? Não, é esse aqui, ó. Desculpa. É esse aqui, ó. Que é o... O módulo de transporte de rádio-raios. Olha aí que beleza. Dá pra gente transportar rádio-raios através do módulo. Agora, o módulo de... Gerador de energia, né? Ele é um gerador de energia. É a radiação. Cadê? Vamos ver aqui. Basicamente é isso. O restante são mais mods visuais, né? Aqui os bloquinhos, ó. Hum... Cadê? Cadê o dos... Aqui, ó. Esse aqui é todo set de espacial. Né? Precisa de muito aço, né? Pra construir essas coisas aqui. Tudo vai aço nessas construções. Aqui as construções com plástico, ó. As novas construções com plástico. Blocos de tijolos. Tem bastante coisa, ó. Paredes de fundo diferenciadas com wallpaper, que não mostra aqui. O mod aqui da Airlock. É isso aí, galera. Bastante coisa. Bastante coisa de mod, né? E algumas novidades aí da atualização. Vamos lá. Vamos continuar. Ah, não escolhi nada pra ser pesquisado, né? Vamos ver aqui. Hum... Acho que vamos direto já pro refeitório, né? Preparo de refeições. E eu já vou colocar na sequência a bateria. O que mais? Por enquanto só. Por enquanto só esse. Aí, boa. Bateria construída. O Léo já vai carregando ali. E o Panda já vai começar essa pesquisa aí utilizando terra. Vamos abrir essa área aqui também. Tá, vamos lá. Deixa eu pensar aqui agora. Como é que isso aqui vai ser desenvolvido. Tinha um mod muito legal que eu queria ter usado aqui. Que era um que dava mais construções ainda de madeira. Mas ele tá crashando, tá? Ele é um mod meio que recente, ele é. Mas ele tá crashando. O mod de colorir também tá crashando, né? Que tem a parte que interage, acho que com a impressora aqui. Que você vai liberando... Mas, enfim, não importa porque tá crashando. Então, não importa. Vamos abrir aqui. Pegar essa comida. Abrir aqui. Vamos trabalhar com essa área central aqui. Vou fazer ela com 20 blocos. Vou fazer com 20 blocos, vai. Até onde era? Não marquei. 10 pra cada lado, 20. Certo? Vai dar até onde aqui o outro lado? Vai dar exatamente até aqui, ó. Exatamente até onde tá esse cara aqui, ó. Daí, Mokura. Isso vai me dar quanto de tamanho aqui? Vai me dar 80 blocos. Não, vou fazer um pouco maior. É, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14, 15. Beleza. Agora sim. Agora eu acho que melhorou. Agora eu gostei da... 120 blocos. Central. Vou fazer com 16, então, pra dar exatamente 120. Um aqui. E um aqui. Certo? Ó, já começa liberado já o stairs ali, né? Que é o modzinho de escadas. Mas, infelizmente, a gente não consegue cruzar as escadas, né? Seria legal se desse pra cruzar elas. Deixa eu só ver aqui se eles atualizaram o mod nesse sentido. É. É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Já terminou a primeira pesquisa, já. Fazer as camas. Já tá chegando já no final do primeiro dia. Deixa eu agilizar aqui as camas. E o banheiro, né? Uma, duas, três. E o banheiro eu vou pôr desse lado aqui. Depois a gente disponibiliza ele num lugar mais apropriado. Vou fazer dois por enquanto. Apesar que aqui eles vão ter que construir tudo ainda, né? Quanto falta ainda pro dia aqui? Ah, tem bastante tempo. Eles conseguem. Já dá uma aceleradinha. A coisa aí acontecendo. E eu... Vamos trabalhar com esse modzinho do stairs aqui? Fiquei curioso agora pra gente ver. Então, a partir daqui, um... Tá certo? Consegui pôr a porta aqui, né? Um, dois, três, quatro. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Aí, perfeito. Legal. É que eu vou mudar aqui de posição esse banheiro aqui, que ele ficou bem no caminho. Mas já já a gente vai fazer um banheirinho decente também, né? Coloquei prioridade mais alta aqui. Não, mas vou pôr agora. Não, já já eles vão mijar no chão. E aí, aqui a gente faz ao contrário. Um, dois, três. Eu não sei se tá funcionando isso aqui, tá? Porque eu lembro que não funcionava. O que eu quero mais é fazer um teste aqui mesmo. Não funcionava isso aqui. Travava, né? Os duplicantes não conseguiam passar pra nenhum dos dois lados. Eu vou aproveitar e já vou fazer esse teste aqui agora. Beleza? Subnove aqui nas privadas pra abastecimento. Certinho. Marcelo, por que você escolheu esses nomes dos duplicantes? Bom, são os membros, né? E eu optei por começar pelos membros mais recentes, né? Os mais recrutas. Só que, claro, respeitando ali a hierarquia de membros, né? Do ouro pro prata pro bronze, né? Então, depois que eu pegar os membros que ainda não entraram em nenhuma base, né? Eu vou pra próxima escala, né? Que seria os pratas, né? E aí eu começo pelos mais recrutas até terminar. E aí, depois que terminar os mais recrutas, eu vou pro bronze. E aí a gente finaliza por lá. Essa é a ideia. Dois banheiros prontos, cama pronta, tudo certo. Só disponibilizar quando eles vão dormir agora, no próximo dia. Que normalmente é mais ou menos aqui. Com dois. Acabou as pesquisas. Já tenho baterias. Já tenho a parte de alimentação. Daqui pra frente, né? Tier 3 aqui, eu preciso do supercomputador já aqui. Pra fazer essas pesquisas desse lado aqui, eu já preciso do supercomputador. Já poderia até liberar ele. Coloco aqui o supercomputador. Já libera também o refinamento, que eu vou precisar aí de uns metais refinados. Sistemas de ar, né? Que seria aqui a célula eletrolítica. Banheiros, por que não? O que mais aqui nessa área aqui? Por enquanto aqui, nada de muito urgente. E aqui a gente já libera a parte da casa inteligente. Acho que eu cliquei sem segurar o shift. É, cliquei sem segurar. Parabéns, cancelei todas as pesquisas que eu tinha mandado fazer. Deixa eu refazer aqui de novo. Ó, essa daqui, ó, também faz parte do mod, se eu não me engano, do stairs, ó. Que é uma, uma, né? Um, tipo uma prateleirinha simples. Pra passar por, pra passar, né? Só pra passar. Só que eu acho que não dá pra construir nada em cima dela. Mas eu achei interessante. Essa daqui também é uma nova adição do mod. Então, pra finalizar, oito pesquisas já engatilhada. Aí já vai no banheiro já, filha. Isso, não precisa ter medo, não. Tem que tomar cuidado, né? Porque o bioma, esse bioma aqui é um bioma que ele não é muito convidativo, né? Em termos de sobrevivência inicial. Tem que tomar cuidado com isso. Por causa exatamente do oxigênio, tá? Um, dois, três, três. Pera aí. Acho que deu alguma coisa errada aqui. Ixi, acho que não vai dar bom isso aqui não, hein? Vou deixar eles construirem. Eu vou até acelerar aqui essa parte aqui, ó. Que eu fiquei curioso pra saber como é que isso aqui vai ficar. Que eu já fico sabendo se vai dar certo, se não vai. E aí eu já faço as alterações aqui pertinentes. Eu acredito que não vai rolar. Eu lembro que não dava pra fazer isso. Deixa eu abrir aqui. Olha lá, tá vendo como é que fica? A gente não consegue cruzar as escadas. Pô, isso é uma sacanagem, né? Deveria poder cruzar as escadas. Esqueci aqui de desabilitar os germes, né? Esqueci de desabilitar aqui. Beleza, dormiram o primeiro dia, tudo certo. Todo mundo feliz, tudo ok. É, eles até sobem, ó. Mas eles usam como se fosse bloco. Não era essa a minha intenção. Porque aí, né? Se desse pra cruzar, daria até pra fazer escadas em espiral. Se for pra fazer assim, eu prefiro pôr um bloco aqui. Né? Porque aí eu consigo completar aqui, ó. Consigo, ó. Tiro aqui, tiro aqui, ó. E aí eu coloco o bloco aqui assim, ó. Aqui. É, porque que não dá pra pôr bloco aqui. Ah, tá. Aqui não era pra ter bloco, não. E aí, acho que aqui eu consigo pôr outra escada. É, que estranho, né? Na verdade, o bloco deveria ser um pra baixo. Essa aqui seria a posição correta do bloco. Vai ficar meio estranho isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, vai. Ó, já tem duplicante avisando que tá morrendo de fome. Por quê? Porque eu ainda não determinei um horário ainda de descanso pra fazer isso, né? Então, a partir de agora, a gente vai ter aqui três de descanso ali pra eles. Certo? Ah, deixa eu ver isso aqui com calma aqui agora. Que ficou meio estranho. Porque se for pra subir dois blocos de altura, eu deveria, talvez, mudar essa situação aqui, ó. Fazer tipo assim, ó. É, eu não entendi por que que aqui o bloco aconteceu isso. Deixa eu remover esses caras. E aqui deu certo, ó. Aqui ele não encavalou, ó. Um em cima do outro. Será que era por causa da posição da escada? Ó, porque eu consigo fazer daqui até aqui, ó. Mas talvez se eu colocasse aqui... Opa! Acho que aqui... Vai rolar alguma coisa, hein? Né? Porque aqui aí não encavala um no outro, ó. Talvez assim seja possível. Só que aí eu não consigo finalizar aqui com a altura que eu quero, né? Tá vendo? Porque a gente não consegue pôr a escadinha no bloco que a gente quer, que seria esse aqui, ó. Pra finalizar certinho ali em cima aqui, eles vão ter que dar um pulinho. Eu não quero que eles dêem esse pulinho. Tá, e se a gente aumentasse mais um de tamanho, então? Tira esse aqui, tira esse aqui. Esse aqui. Vamos ver como é que fica isso aqui, vai. Agora eu fiquei curioso. Aí ficaria mais um bloco aqui. E aí viria pra cá esse aqui. Três. E aí, como é que eu desceria depois? Dá pra descer por aqui? Não, tá vendo? Ele faz ali a... Ele engata ali no... Ah, então peraí. Se ele permite fazer dessa forma, então vamos fazer o seguinte. Mudar aqui essa dinâmica aqui. Né? Se ele permite fazer assim, então isso quer dizer que eu posso continuar aqui, né? É isso. Sem dar zica? Não, não permite, ó. Por que ele deixa eu fazer isso aqui desse lado e não deixa eu fazer desse lado aqui? Ah! Ah, entendi. Entendi, pô. Essa aqui é a pegada. Mas aqui eu já comecei errado, né? Desfar... Ah, agora tá. Agora vai dar pra fazer. Peraí. A minha ideia vai funcionar. Por isso que não tava dando, pô. Agora faz sentido. Só que eu tenho que tomar cuidado aqui, né? Eu tô aqui perdendo esse tempo todo aqui nessa brincadeira, né? E tô esquecendo do pequeno detalhe aí que o calor tá vindo, né? O verão está chegando. Né? O nome da base não é à toa. Quero só ver na hora que eu achar uns canais de magma aqui, uns vulcões. Aí eu quero ver. Né? Mas deixa eu só finalizar essa parte aqui que agora eu quero ver como é que isso aqui vai funcionar. Porque seria... É, assim não permite. Aí, ó. Não, tava certo mesmo. É, mas se eu fizer assim, como é que eu vou continuar a próxima? Ah, então eu tenho que sair daqui mesmo. É isso, ó. Tira aqui. Beleza, vai ficar bacana. Agora sim. Agora eu cheguei onde eu queria. Aê, pô. E aqui no meio aqui dá pra deixar um espacinho de dois, né? Dá pra botar umas decorações. Dois de espaço dá pra botar umas decoraçãozinhas legal, né? E aí aqui seria aqui, né? Boa. Agora sim. Agora eu gostei. Vamos tirar uma foto aqui. Aê, garoto. A ideia é essa aí, ó. Limba. Só que essa escada aqui do outro lado... Aí. Vou colocar aqui que dá tudo certo. Beleza, estão tirando o cochilo deles. Já já chega o próximo duplicante. Vamos disponibilizar aqui uma passagem por aqui, né? Aqui. Tem que dar uma passagem. É... Putz, do outro lado tinha que ser um poste, né? Do outro lado aqui tinha que ser um postezinho. Mas deixa assim por enquanto. Vai ficar visivelmente agradável. É só pra gente manter aqui o esquema aqui. Eu tenho que já definir que eles... Encaixa assim, ó. Aqui. E aqui. Aí pula dois. E aí o outro é aqui. E aqui. Acho que é isso. Beleza. Vamos ver quem vem lá. Escolho um modelo. Opa! Bons duplicantes aí, hein? Bons duplicantes. Bom, eu vou pegar o PI aqui, né? Um ótimo duplicante. Coruja da noite. Mais set de operação aí. A gente já vai começar a operar um monte de maquinário. Resistente a germes não importa muito. Caipira. É... Não pode fazer pesquisa, né? Quem liga. É... Um artista de balão. Olha aí. Vai ajudar aí a colônia aí. Quando eu estiver super feliz, vai distribuir balãozinho pra todo mundo. Será o nosso amigo Ed Filho. Faz tempo, hein, Ed? Caramba, hein, bicho? Beleza. Seja bem-vindo, Ed. Muito obrigado. E... Bora. Vamos lá. Agora nós temos quatro duplicantes. Preciso de mais uma cama. Mais uma camicha. Eles estão no horário de recreio, né? Tá. Vamos lá. Agora que o Ed entrou. Vamos dar uma olhada aqui nas profissiones. O Ed. Vamos lá. Ele vai... Operar, né? Alguém tem dúvida. Manuseio melhorado. Beleza. O terceiro duplicante sempre entra. Com a vantagem aí, né? Do pontinho já de cara. Aqui a gente fecha aqui e aqui. E já começa a determinar essa área superior. Dessa forma. E aí eles já trabalham aqui em cima também. Vai liberando tudo aqui. Pode escavar o axilito sem medo. Pode ir, não tem problema. Isso aí já é passado, né? Todo mundo já aprendeu. Hum, acho melhor eu descer isso aqui. Dois bloquinhos, né? Descentralizar isso aqui, ó. Porque se eu deixar dessa forma, tem que ser assim, ó. Né? Porque senão o duplicante vai pular em cima do bloco pra passar. Aqui não. Aqui ele vai... Olha aí, ó. Vai respeitar aqui, ó. O zigue-zague aí. Vai ficar legal. Olha o Ed. O Ed já chegou botando o capacetão. Vamos meter ele na prioridade de operação. E agora eu posso liberar o Leo só pra construir. Né? Prioridade altíssima aí de operação. Ele opera. Vamos dar uma bateria já maior pros caras. Meteu uma jumbona aqui. Pode ser aqui. Desta forma. E vamos atrás de disponibilizar um banheiro aí, né? Como é que tá aqui a situação da pesquisa? Hum, já tá pesquisando banheiro neste momento? Já tá pesquisando banheiro. Beleza. Onde tem água? Porque eu preciso do supercomputador. Vamos lá. Onde tem água mais perto? Aqui e ali em cima. Né? Lembrando que praticamente essa é toda a água que tem disponível. Aqui, aqui e aqui. Essa aqui é a mais perto, né? A mais perto e a mais embaixo. Vou aproveitar que já tá no esquema aqui, ó. E ir pra lá. Buscar essa água. Já passa o caminho aqui. Pimba. Né? Vai ter um bloquinho aqui. E eles vão escavar esta área. Assim, ó. Vai ficar bem legal esse layout com esse modzinho das escadas. E depois ainda tem a escada melhorada, tá? Tem uma escada deluxe depois. Bem legal. Liberei essa eletrolítica. Isso quer dizer alguma coisa no momento? Bom, no momento não quer dizer muita coisa, não. Né? Porque essa eletrolítica, ela precisa de água, né? Pra operar. Vou acelerar aqui um pouquinho. Velocidade 2. Botar esses duplicantes pra trabalhar. Eu gostei dessa textura do bloco, né? O bloco, esse brancão aqui, era muito estranho, né? Olha aí que legal essa texturinha aqui. E o adiabático também, tá? Ele tá com uma textura nova. Abre pra cá. Vamos descer uma escadinha até aqui. Na verdade, a escada só precisa ir até aqui, né? Deixa eu cancelar isso aqui. E colocar pra tirar essa comida. E uma bombinha aqui. A gente já pode começar com essa selada já. Desde o início. Hum. Tá, em vez do duplicante vir buscar aqui, né? É muito mais inteligente que... A gente leva essa água pra outro ponto. Tá, como tem muita pesquisa pra fazer ainda de nível 1. Já vamos disponibilizar todas. Até liberar o supercomputador. Então já vamos pegar de cima pra baixo. Agora liberando todas. Na sequência que eu coloquei. Assim, ó. Né? Não precisa ter pressa não, tá? As pesquisas vão acontecer. Aí, ó. Que bem legal. Movimentação deles. Deixa eu cancelar essa área. Pra eles irem pro lado de lá. Né? Talvez eu faça um banheiro já aqui. Apesar que a água tá desse lado, né? Não tem porque eu fazer banheiro... Fazer banheiro aqui, ó. A água tá aqui. Eu já bombei pra cá. Vou meter já duas portas. Eu faço banheiro... E agora eu faço o banheiro padrão. Não, vou fazer o banheiro de ida e volta. Então ele tem que ter três de tamanho. Né? Então é um bloco aqui. Um bloco de malha aqui. Pra passar o... Não precisa do bloco de malha, não. Faz assim, ó. Como é que tá a temperatura aqui? Opa. Ah, tem um gelinho aqui. O que que é isso? Olha, minério de urânio. Boa. Curti. Show de bola. Comida, 18 mil calorias. Perfeito. Tem bastante comida em volta. Todo mundo trabalhando. Olha o tanto de comida aqui, ó. Comida, comida, comida. Não estraga mesmo. E aqui a gente pode forçar aqui a área do banheiro. Né? Eu não preciso de fato já fazer um banheirão gigante e tal. Não sei o quê. Porque eu posso ir só acelerando. Só a parte de... Vou colocar aqui, ó. Um banheiro comum. Por enquanto. Dessa forma. Duas pias. Dois vasos. E os chuveiros não precisam ficar aqui dentro. É... Como eu vou fazer pra baixo. Então, acho que eu vou colocar o chuveiro aqui em cima. Só subir o zigue-zague aqui. E aí eu ponho o chuveiro aqui em cima. Vai ficar legal. Chuveirinho, né? Mais três de moral. Remove vários status negativos. Aí eu tô com o mod de construir por cima, né? Então não tem problema. Vou colocar aqui uns quatro aqui. Depois a gente faz certinho, tá? Por enquanto é só pra liberar mesmo a área aqui de... Uma bombinha. Puxar essa água. Já puxo o cano já. Tem que dar trabalho pros duplicantes, gente. Vocês não podem ficar com moleza não nos duplicantes. Nessa primeira água aqui é a que vai dar o giro. Né? Depois eu libero a parte da... Do... De reciclar essa água, né? Voltar a utilizar ela de novo. Uma coisa que tem que tomar muito cuidado nesse asteroide aqui exuberante. É com relação ao... Ao oxigênio, tá? Não vacila não. Tá? Não demora muito pra fazer a célula eletrolítica. Mesmo que ela não esteja no lugar onde você quer. Ou alguma coisa assim. Aqui, inclusive, eu já poderia até colocar uma aqui, ó. Aqui, ó. Perfeito, ó. Sem medo. Dessa forma. Só vou trocar os dois blocos debaixo dela por dois blocos de malha. Né? Pra disponibilizar aí o oxigênio. E vamos acelerar todo esse lado aqui, ó. Toda essa parte aqui eu vou acelerar. Trazer o fio pra cá já. Aqui. E aqui. Não pode ter medo não, gente. Pode ter medo. Quanto falta aí já pra disponibilizar mais trabalho pro povo? Falta 800 de XP. Tá bom. Certo? Esse hidrogênio que vai ser produzido aí. Vai liberando. Vamos colocar sub-8 aqui em cima? Pra onde eu mandaria essa água aí por enquanto? Onde seria o esgoto? No momento. Dá pra trazer pra cá, pra trás, ó. Alguma coisa me atrapalhar. É que eu vou esticar isso aqui muito pra trás, né? Se eu pôr o esgoto aqui no lugar onde me atrapalha e depois aí é burrice. Temperatura, ok. Beleza. Tem água aqui pra baixo? Deixa eu ver. Quer coisa? Eu pingo o esgoto aqui mesmo, ó. Depois a gente tira daqui a água. Não tem problema. Ele vai produzindo também oxigênio já poluído. Tá de boa. Vamos virar aqui o lado aqui. Beleza. 31 mil calorias. Pesquisa rolando solta. Já vou botar mais uma cama. Tá? E vou jogar pro lado de cá mesmo, ó. O esgoto. Já vou jogar tudo assim, já. Esgoto. Esgoto tá céu aberto aqui. Não tem saneamento não, meu amigo. Aqui é a idade média. Deixa eu copiar isso aqui. E vamos continuar descendo essa escada. Aqui, certo? Deixa eu bater uma foto aqui. Desta forma. E já colo ela aqui, ó. Aí, pô. Vai ficar legal. Tá vendo? Já tô liberando aqui, ó. Porque aqui tem bastante metal, ó. Mas não é à toa. Nada é por acaso. Acelerar mais um pouquinho aqui o jogo. Pra gente conseguir finalizar já o banheiro aqui no primeiro episódio, né? Camas pra todo mundo, banheiro, tudo certo. Ó, já tem duplicantes com pontos pra distribuir, ó. Já tá avisando ali que o panda agora foi pra pesquisa nível 1. Ou seja, ele pode já usar o supercomputador. Que provavelmente eu vou utilizar ele aqui por enquanto, ó. Né? Aqui por enquanto. Não tem problema, não. Talvez seria melhor... Não, deixa aqui mesmo. Não! Não! Vagalume! Maldito! Sai daí! Sopra! Aí, boa! Quase! Sai daí! Sai daí! Aí, beleza. Conseguiram dormir. Deixa eu focar aqui nisso aqui. Nisso aqui. E nisso aqui. Pra que tudo seja construído e a gente finaliza isso aqui nesse episódio. Um episódio um pouco maior do que o convencional, né? Tendo em vista aí a apresentação de mod e tal. Né? Eu não quis perder, né? Aquela parte inicial lá e diminuir o tamanho do episódio, né? Mas já começa a tomar um rumo aqui interessante só por causa dos mods, né? Tá vendo? Modzinho simples já faz toda essa diferença aqui. Esses vagalume vão me zoar aqui, mano. Vou matar eles. Se tiver a oportunidade já mete o reio. Isso! Não vão zoar meu soninho. Ó, por que que eu falo do oxigênio nesse asteroide? Ó, pode ver, ó. Que os oxilitros que eu tenho disponível, basicamente, são aqueles iniciais. Ó, tem esse aqui também, ó. Tá? Mas isso aqui é pouquíssimo, tá? Um oxilitro desse aqui de 186 kg aqui, ele mantém um duplicante vivo 3 ciclos. Um duplicante vivo 3 ciclos. Um. Tá? Um duplicante vivo 3 ciclos. Ou seja, né? É um ciclo, né? E 3 duplicantes. Um desse aqui, ó. Então dura um ciclo só isso aqui pra 3 duplicantes. Eu já tenho 4. Tá? Então aqui é um ciclo, dois ciclos, ó. 3, 4, 5 ciclos aqui eu tenho aqui, ó. Nesses oxilitros aqui. Tá? Então não pode confiar, mano. É pouca coisa. E isso pra 3 duplicantes, tá? Eu tô fazendo a conta aqui. Pra 3 duplicantes. Mas eu tenho 4 já e vou ter 5 daqui a pouco. Né? Talvez nesse episódio aqui eu tenha 5 ainda. Deixa eu só disponibilizar a área do banho aqui, que eu não gosto de ninguém sem saneamento básico. Aí, o pessoal tá trabalhando bem, tá trabalhando bonito. Manter aqui essas portas abertas. Depois a gente vai fazer toda a troca aí do banheiro, né? Ó, vamos ver o mod funcionando aqui da câmera, ó. Ó, larguei o mouse aqui, ó. Vamos deixar parado. Vamos ver o mod da câmera funcionando pra travar nos duplicantes de maneira aleatória. Né? Que inclusive é bem bacana, né? Porque às vezes você deixa o jogo parado fazendo alguma coisa e tipo fica estática a câmera ali. Né? Ou esquece. Aí, complicado. Mas vamos ver aqui, ó. Já já acho que entra. Acho que é um minuto parado. Não sei se é configurável, tá? Esse mod. Não faço ideia. Aí, ó. Já focou no Léo, ó. Trabalhador, aí, ó. Cidadão de bem. Ó, desceu a escadinha zigue-zague. Brabo. Vamos ver se vai trocar de duplicante. Deveria já, né? Deveria ficar aí um tempinho só no duplicante. Vai dar todo esse foco pro Léo mesmo? Ó. Da hora a escadinha zigue-zague. Bacana. Vamos aguardar pra ver se troca o duplicante. Tá no Léo ainda. Ah, trocou pro Ed, ó. E aí, a câmera, quando dá atenção, né? Tem o bonuzinho, né? De atenção. Olha lá. O centro da atenção, ó. Menos 5% de estresse. Essa aqui é a mecânica antiquíssima do jogo, tá? O centro da atenção é a mecânica, nossa senhora, dos primórdios do jogo. Deixa eu abrir essa área aqui. Certinho. Todo mundo alimentado. 40 mil calorias. Tudo certo. Vamos lá. Entrou mais um ainda. Deu tempo, hein? Quem vem lá? Uh! Uh, rapaz. Mais 10 de construção. Dois construtores. Dois construtores é top, tá? Dois bons construtores no início é muito bom. E esse aqui ainda é pássaro da manhã. Vocês acham que eu não vou pegar? É claro que eu vou pegar. É... E o nosso último duplicante aqui da classe ouro, olha que chique, é o Carlos Roberto. Valeu, Carlão. Carlos Roberto. Obrigadão, cara. Seja bem-vindo. Nosso construtor brabo. Deixa eu já acertar aqui a profissão dele. Construção. Já dá o chapéuzinho pra ele. E o Léo. Escavação. Já vai pra escavação de Absalito, já o Léo. Já tá adiantado, já. Porque ele já veio com a escavação, né, normal, né? A escavação dura. Agora ele tá com a super dura. E no próximo ele já vai pra super ultra dura. E o Diego é o nosso construtor também. Mais um construtor. Top. Ah! Ele já pode ser engenheiro mecatrônico direto. É verdade. Esqueci de pôr o chapéu nele. Da hora. Certo? E pra fechar o bônus aqui do banheiro, vamos só colocar uma portinha aqui, ó. Mesmo que ela fique aberta. A bomba já vai funcionar. Tem alguém específico pra girar as rodas do progresso ali, ó. Né? No geradorzinho manual. Tudo beleza? Só construir a bomba aqui, meu filho. Vai. Vai que você consegue. Isso. Boa. Já tá bombeando. Olha aí. Olha aí. Quem diria, hein? Célula eletrolítica. Sexto ciclo. Ah, Marcelo, você não vai super pressurizar? Putz. Não sei, mano. Não sei. Não me faz pergunta difícil. Eu vou ir no flow. Tá? Eu vou ir no flow do jogo. Só esses vagabundos que eu não quero aqui, não. Mata. Mata tudo. Aí. Pronto. Já tô produzindo meu próprio oxigênio. Né? Não importa, tá? Se o hidrogênio vai ficar subindo. Não importa. Não importa nada. Tá? Deixa o hidrogênio subindo aí, tranquilo. Não tem problema. Ah, mas vai machucar o olho dos duplicantes. Não tem problema. Não tem problema. Tem um ótimo oculista aí na base. Tá tudo certo. O oftalmologista, né? Na base. Então tá tudo certo. É só subir essa escadinha até aqui pra que eles consigam chegar até lá. E eu acho que é isso, né? Tá bom. Um bom começo aí. Deixa eu baixar um pouco a velocidade. Né? Vocês viram que vai ter bastante coisa legal, né? Na série. Pelos mods deu pra perceber. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. A galera trabalhando. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.